9 de fevereiro. Cada caso é um caso. Leitura bíblica. Joel 3 verso 1 4 a 16. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Provérbios 16 verso 33. Era uma vez um rei que parte em visita a uma cidade que se encontrava aos pés de uma imensa montanha. O rei, comentando esse dado, diz, que pessoas de sorte. Imagina os belos passeios. O que fazem nessa bela montanha? Os súditos o olham perplexos e dizem, mas Senhor, existe um velho edital, já não nos lembramos mais de qual rei, que nos impede de subir a montanha. Sempre fomos súditos fiéis, nunca ousamos desobedecer. O jovem rei cala-se, pois não sabe o que responder, logo, volta a sua corte, e entre velhos papéis, descobre que um ancestral seu tinha proibido aos habitantes daquela cidade penetrar na floresta por um motivo. Na cidade situada do outro lado da montanha, naquele período, havia uma epidemia de cólera. O rei daquela época queria, com tal drástica proibição, evitar que seu povo corresse o risco de contágio. Agora que a peste já não existia há anos, aquele edital podia ser modificado. Ele então percebe que devia ajudar a população a reapropriar-se da montanha. Ele então dá aos cidadãos a liberdade de explorar a montanha. Muitas decisões são tomadas sem uma análise mais profunda, sem o questionamento necessário sobre o porquê agimos repetidamente de alguma determinada forma. O tempo passa e perdemos aquele bom questionamento infantil que pergunta sempre, por que não? Por que sim? É certo que podemos sempre aprimorar nossas decisões, mudar posicionamentos e quebrar o tradicionalismo. Mas sempre com base na verdade. O rei ficou calado até ter certeza de que podia dar liberdade àquelas pessoas para apreciarem e escalarem a montanha. A sabedoria de Deus nos faz decidir melhor o sim e o não de cada coisa. E no lugar de decisões rápidas e mecânicas, a frase, cada caso é um caso, deve ser mais usada por nós. E principalmente, devemos lembrar que mais do que a resposta pessoal, deve valer a decisão que vem do Senhor. Que nossos pensamentos e caminhos sejam mais próximos dos de Deus. Desfrutemos dos lindos caminhos santos.